Nós procuramos pessoalizar a alimentação, fiscalizando, e vários deles, na grande maioria, constatamos a falta de alvará para funcionamento. Foi contrário a uma coisa, doutorado? Muito material, mas porém nenhum indicativo de crime, por enquanto. Mas as operações continuam no clito de prevenir o furto de fios de pátria. Quantos vocais foram visitados nesse momento da operação e por que esses pontos foram visitados? Foram visualizados nove vocais e esses pontos foram exprimidos por já existirem denúncias de que há receptação de material em si. Doutora, além dessas regularidades de alvará, vocês percebem também outras coisas que não estavam em formular com a lei, né? Sim, por exemplo, material para fora do terreno, em cima de calçada, já com acesso à via pública, isso também foi identificado pela Delegacia do Meio Ambiente e pela Secretaria do Meio Ambiente. Doutora, essas ações vão continuar por quanto tempo? Olha, enquanto nós acharmos que esse número de furtos de cabo ainda está bastante significativo, nós estaremos fazendo as operações. Além desses furtos de cabo, também teve outros furtos, né? A tampa do poeiro, até teve uma pessoa que mencionou de grande também, que tem um pouco de cobre. Então, está se aumentando o roubo por esses materiais, inclusive, ainda continuam nos cemitérios também, né? Sim, são materiais diversos, desde placas de furtos, que são cemitérios, até placas de sinalização, de sinalheiros, né, semáforas, tudo isso está sendo cortado. Doutora, só para a gente entender, porque, qual é a associação dos furtos e roubos de veículos com essa operação, que dá para pegar cópia, tem outros furtos regulares em depósito de materiais circulares, para a gente entender? Veja, porque se roubos de veículos, você está fazendo uma operação que diz respeito a pontos de veículos, aí o que acontece? Pega óleo fumado, acaba pegando o material no pó. Então, é utilizado também, os óleos também, é uma operação muito recíperada. Quantas pessoas agiram hoje, Doutora? Hoje, aproximadamente 50 pessoas, entre policiais, funcionários sempre daquele momento, entre urbanismo, CETRAN, operadoras de telefone, aproximadamente 50 pessoas. E essas denúncias que a Doutora falou, elas vieram por anônimos? E como que a pessoa pode fazer para continuar a leitura com vocês? Para a gente lá, é dando informações, pode passar aqui para a delegacia de municípios ou essas informações, como a Doutora falou, foram passadas inicialmente através do trabalho de emergência, da divisão, onde podem passar para os locais e até mesmo nos próprios locais de excesso, onde as pessoas repassam as informações. Doutora, informalmente, a gente ficou sabendo que o valor do cobre também está muito alto. 22, mais ou menos, o quilo. É isso que está ajudando? A senhora tem uma informação, por que desse aumento de bolsa, essa venda? A facilidade de comercializar esse material facilita a venda e o preço alto. E é isso que nós estamos procurando, bem-vindo.